Mesmo com baixo orçamento é possível fazer, pessoal, uma ceia de Natal deliciosa. Saiba agora algumas dicas que podem te ajudar a escolher, ora, os ingredientes mais baratos para essa ceia. Como é que faz para ter uma ceia gostosa lá, mas com precinho na conta? Troca uma coisa ou outra? Como é que faz? Com certeza, a gente troca uma coisa pela outra, né? Mistura as minhas verduras, umas carnes mais magras. O chester está chegando a quase 200 reais, o frango está ali nos 50, então dá para trocar um produto pelo outro também? Aí troca pelo mais barato, mais em conta. Se for comprado mais caro, junta uns três e ajuda, né? E para que a ceia seja saborosa e econômica, o chefe Paulo Turziani tem duas sugestões de pratos com a substituição dos produtos mais caros. O chester aqui nesse período está muito caro, né? A gente vai trocar por um galeto. De 250 reais, que é o quilo do lombo, a gente vai usar 200 e 300 gramas da lasca, que custa 70, então 20, 30 reais, tá? E o galeto custa 16 reais, para duas pessoas, 8 reais. Nós vamos começar pela salada, tá? É muito simples. Para a salada com lascas de bacalhau na receita para duas pessoas, você vai precisar de 200 gramas de grão de bico, abacate e 250 gramas de bacalhau pré-cozidos. Cebola roxa, tomatinho cereja, cheiro verde, o coentro aqui não pode faltar, tá? Porque faz toda a diferença. Azeite e sal, e tá pronto. É uma coisa, inclusive, muito prática, muito rápida de se fazer. Fica colorido e o sabor do bacalhau tá aqui, isso é que é importante. Para acompanhar o galeto, que foi assado por uma hora, o chefe preparou um molho especial de capim santo e limão siciliano. A gente vai utilizar uma e meia colher de manteiga, a mesma quantidade de farinha, tá? O chá, a infusão do capim santo, que é essa aqui, tá? As raspas do limão siciliano, que aí o perfume vai ficar incrível, né? Semente de erva doce aqui combina super com erva cidreira, tá? E tá pronto. Podemos empratar já, tá tudo... a nossa ceia tá garantida. Cabe no bolso mesmo? Não renunciamos ao sabor. E ficou um prato bonito, colorido, ninguém vai fazer feio com uma receita simples dessa. Dá pra ter uma ceia bacana, então, naquele precinho. Exatamente.